E aí pessoal, esse é mais um vídeo aqui do canal, e mano, olha como é que ficou minha coleção, o negócio é o seguinte, minha coleção ficou bem pra frente mesmo, 50, 50 e 49, então eu vou comprar até chegar no 90, vou comprar até chegar no 90 e vamos ver quanto é que custa. Por que eu quero chegar no 90? Porque tanto eu vou ganhar esses itenzinhos aqui pra pegar a essência de troca, eu quero muito essa essência de troca, eu também quero muito essa última recompensa aqui, a última recompensa tá muito boa, eu quero ver quanto de gêmeo eu gastaria pra poder conseguir ela. Bora lá? Então galera, se inscreve aí embaixo, 20k até o final do ano, tô muito, muito rapado, e tô com esperança gigantesca que a gente chegue, compartilha no grupo da sua aliança e no grupo do whatsapp que você tá também, pra que mais e mais pessoas apareçam. Lembrando, mais uma vez, tô fazendo uma rifa na live, a MT fazendo uma rifa e tal, você vai querer ganhar alguma coisa nessa rifa, não, não tô ganhando nada, nada, é simplesmente pra ajudar a rapaziada. Peguei um pouco da influência que eu tenho, não que seja muita, mas eu consigo fazer isso, juntar 75 pessoas, 75 vagas, 1 real a vaga, vou juntar 75 pessoas, fechou 75, provavelmente vai ter 75 reais. Então, dessa 75, eu vou fazer um sorteio em live, dia 17, pra uma dessas pessoas ganhar o passe do voodoo. Então, basicamente, 1 real por pessoa, 75 reais no total, vou sortear um número, e esse número vai levar o passe voodoo. Então, rapaziada, aparece lá, donate feito por Pix, vou deixar o link aqui na descrição, ou se não, aparece na live, envia o donate pela live, que além do que, sua mensagem vai aparecer. A voz do Google vai ler e todo mundo vai poder ouvir a mensagem que você vai mandar. Ainda vai receber aquele salve maroto. Então, galera, sem mais delongas, bora pro vídeo. Então, vamo lá, eu preciso de quase 40 pontinhos, e eu tô contando com a minha sorte pra isso. Não que ela seja muito forte pra me perguntar com ela, mas bora que bora, oferta do Dracone. Perfeito, e vamo começar as compras. Vamo lá, 70 itenzinhos, ok, 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 e... 3, 3, 1, ok, bora lá. Mais uma vez, olha, foi 70 joias, hein, 140 com essa daqui. É, 3, 1, 2, ok, pelo menos o drop é bom, não dá pra negar que o drop é bom, já fico feliz com isso. 3, 3, 1, mais uma vez. Criatura runa é a que menos tá dropando, não importa o tempo, tá dropando pouco. Oh, ok, ok, ok. Não, é, ainda tá dropando pouco. Nossa, mano. Ok, acho que já foram 4 vezes, ó, agora é 5, eu não sei o certo. Ok, depois eu vou olhar na edição e vou fazendo a contagem de cantinho ali. Ok, 3, 2, 2, tá até bom. Ok, mano, joga as 3, 2, 3, 2, 3, 2, ok. E aí, joga as 3 de mesa aqui, sabe, pesada, pesada. Quando bater mil joias eu paro e vou ver como é que tá. Ok, ainda não bateu não. Gastei mil joias, vou ver como é que tá. Quanto já gastei, se tá bom ou não. Se continua ou não, que é o mais importante, né. Porque, mano, não é fácil não, não é fácil não. Ok, ainda falta 285. Perfeito, perfeito, perfeito. Criatura ronda, criatura gnome, criatura espírito. Perfeito, legal. É, é legal, legal ainda, legal ainda, ok. 3, 1, 1, perfeito. 145, então eu consigo abrir mais 2 vezes a editar mil joias. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. 3, 3, 1, 1. E a última, última abertura. Pelo menos a editar mil joias. Com mil joias é o que eu conseguiria ganhar. 2, 2, 2, perfeito. Vamos lá. É, 38, 33, ou... Cara, eu consegui fechar com mil joias, eu consigo fechar esse daqui. Eu não consigo fechar com esse daqui. Eu precisaria de um pouco mais de joias. Faltou 2, cara, faltou 12 em cada. Então, assim, em suma, eu teria que abrir mais 4 baús pra conseguir. Mas vamos ver se valeria a pena, pelo menos aqui, na essência, estar comprando esses baúzinhos. Eu quero muita essência lendária. Viore e rara, já não me apetece tanto. A lendária pra mim é a mais importante, cara. Mais importante de verdade. Viore e rara. Nossa. Triste pra caraca, ok. Lendária, olha. 10 lendárias já valeria a grande parte das joias que eu investi nisso daqui. Heróica? Heróica valeria a segunda grande parte que eu investi nisso daqui. Lindo, lindo, lindo. Épica já não... Sabe? Épica já... É um pouco triste. E heróica, mais uma hora. 20 heróica e 10 lendárias? Mil joias, eu acho que não vale a pena, não. Acho que não vale a pena, não, mil joias. É... Não. Acho que não vale, não. Na Happy Hour aí de troca, deveria muito vender essência. Fora por dinheiro, né? Porque pagar 15 reais em 10 essências é sacanagem. Mas devia, devia. Aqui nessa... Nessa... Nesse... Nesse... O ringa aqui, cara. Eu não ganhei nada. Nem heróica, nem épica. Nem heróica, nem lendária, no caso, né? Não ganhei nada, nada, nada. Triste, triste. De verdade. Ok, vamos abrir mais uma aqui. Perfeito. E... Mano, não dropa. Lendária e heróica, não dropa. O drop disso é mentiroso, tá ligado? Não existe. Aqui, essas esferas daqui... Esfera mais banalada possível. Essas esferas daqui eu não tava considerando muito como prêmio. Só tava pegando por pegar menos, sabe? Deu, deu, não deu, não deu. Tá suave. E ok. Cara, vamos lá, né? Ok. Magia negra, nossa magia negrazinha. Gosto bastante dele, mas não vou fazer loucura pra pegá-lo. Ganho na secundária, não baú. Ô, senhora das férias. Senhora da guerra, legal. Ganho na secundária, não baú. Que é... É o que eu posso dizer, mais ou menos, né? Ok. Boa, esfera lendária, mais uma vez. E agora vamos abrir o baú do mundo perdido, cara. O baú do mundo perdido. Eu fiz um vídeo abrindo um monte deles. E eu não lembro qual foi a minha primeira recompensa. Então vai ser uma bela dança surpresa. Vamos pegar o baú do mundo perdido, baú do titã, comemoração primordial, baú das chamas, gelo e sorte lendária. Vamos lá. Ô, ii, 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 bora. Glaceado, um hippie mítico. É, não é uma ganga de coisa, né? Titã, titã food. Daqui, se eu não me engano, era... Vamos lá, não lembro. Baú do titã aqui, baú do titã aqui, baú do titã no caso, baú do titã. Primordial, comida, pô, uma forma muito boa de dar comida em Dragon City. Era mais fácil, na minha opinião, você fazer uma recompensa que desse, sei lá, X prêmios de comida, que eu acho que seria mais honesto com os seus players. Mais comida ainda, mais comida ainda. Cara, então, só pela roleplay mesmo, vamos comprar até terminar, vamos ver se eu gastasse 1200, 1400, talvez eu gastasse 1500 joias e pegasse a recompensa máxima. O que eu ganharia, sabe? O que viria naquele baú heróico, no baú vampiro, no baú titã? 3, 3, 2, ok. Eu acho que ainda não fecha. Vamos comprar até ter certeza que fechou? Vamos comprar até ter certeza que fechou. Vamos comprar mais duas vezes, que eu acho que bate os 12 de cada um que é necessário. Ou talvez não, né? Porque o drop tá meio, sabe? Meio, meio, tristonho, meio tristonho o drop. Ok, vamos ver se eu fecho tudo. Vamos ver se a gente pegou a última recompensa. Pegamos, perfeito. E também abrimos aqui. Cara, acho que vai ficar faltando. Acho que não dá pra poder abrir mais um pouco de essência. É, mas eu acho que não vai valer a pena. Porque os drops já começaram a ficar tristes, cabisbaixos. Então, vamos só deixar de lado. Hã? Lendárias que tinham um número certo de vezes pra poder dropar. Então, eu não vou insistir, não. Vamos somente abrir o baú do over-heróico. Ok. Olha só. Coleção completa. Over-heróico, o vampiro e o titã. Bom trabalho, Magic Dragões. Divirta-se com suas recompensas bem merecidas. E continue jogando para ganhar ainda mais. Dragon City, não é assim, né? Se eu continuar jogando, eu não vou ganhar ainda mais, né? Sabe disso. Ok, ok. O Roberto bem aberto. Ó, tá verde dentro dele, mano. Vem, alta resolução. Rainha nobre. Rainha branca, no caso. Vampirinho. Vamos ver o que que vem no vampirinho. Não que eu queira muita coisa, mas... Orgulhoso. Orgulhoso. Orgulhosinho. E no titã? No titãzinho veio o titã metálico. Só vitória, família. Só vitória. Eu teria gastado 1.500 dólares, mais ou menos, para poder ganhar esses dragões. É. É. Ainda bem. Ainda bem que eu não fiz essa doideira. Mas isso aí, família. Eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Próxima coleção eu vou fazer isso também. Vai se tornar uma, sabe... Uma tradição aqui no canal. Que eu acho que eu gostei bastante dos resultados. E de ver também como as coisas funcionam no prêmio máximo da coleção. É isso aí. Lembrando, Rifa lá na live. Aparece lá às 7 horas, segunda-feira. Segunda-feira eu não sei se vai ter, mas... Eu acho que vai ter sim. E terça-feira também estamos lá. De segunda a sábado tem live. E até dia 16 eu vou estar aceitando você se inscrever na Rifa. Qualquer coisa tá aí. Link na descrição se você quiser mandar por lá. Lembrando, é somente um real. Se você quiser mandar mais, fica no seu coração. Mas a Rifa em descrição é somente um real. É nóis, eu fui. E aí